Edgar finalmente descobriu quem é seu novo chefe. Eu sou o salvador da sua família. E ainda te dei um ótimo emprego. Um salário maravilhoso. Mas agora ele tem uma decisão importante a tomar. Vou ter que escolher entre minha namorada e meu emprego. É um preço muito pequeno que você vai pagar pela realização dos seus sonhos, Edgar. Hoje. Ou você deixa cacau ou deixa seu emprego. Segundo Sol.